O fogo tomou conta da casa que fica no bairro Hélio Ferraz, na Serra. Dentro do imóvel, estava um bebê de dois anos e uma adolescente, de 13. A principal suspeita é que o ex-padrasto da menina teria invadido o imóvel, agredido as crianças. Tinha voltado lá a primeira vez, ameaçado, falando que ia matar todo mundo que estava lá dentro, que ia matar meu filho e minha irmã que estavam lá dentro. Muitos vizinhos teriam jogado pedras no telhado na tentativa de fazer com que a fumaça se espalhasse. A menina de 13 anos teria conseguido fugir pela janela da casa. A menina de 13 anos morava no local com a irmã mais velha há cerca de dois meses. Esta não teria sido a primeira vez que o ex-padrasto dela tentou invadir o local. Desta vez, além de atear fogo do imóvel, ele teria também tentado estuprar a menina. Ele foi no meu filho primeiro, tentou jogar meu filho pela janela. Depois ele pegou e foi para cima da minha irmã, batendo nele e começou a estuprar ela. Ele bateu a cabeça dela no chão, querendo deixá-la desmaiada. Equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para a perícia. Toda a estrutura do imóvel ficou comprometida. Segundo o Corpo de Bombeiros, tudo indica que o fogo teria começado no quarto do casal. O quarto foi destruído, o quarto do casal foi destruído, o telhado inclusive. Inclusive a casa está interditada até segunda ordem da Defesa Civil Municipal para a ocupação. O avô do bebê de dois anos não estava no local no momento do incêndio. Ele mora nos fundos da casa e agora, havendo tudo destruído, pensa por onde vai recomeçar. É muito difícil porque a gente não tem condições de fazer as coisas direito, né? Então o que a gente conseguiu era essa casa aqui, toda a vida trabalhando em dificuldades. E aí aconteceu isso. Quando eu cheguei aqui, topei isso aqui. É muito triste, né? A adolescente teria inalado muita fumaça. Ela e o bebê foram levados para o Hospital Infantil de Vitória, onde seguem internados em observação. Ela pulou pela janela, início ela torceu o pé e ralou a perna dela. Mas graças a Deus, o meu filho, graças a Deus, primeiramente ela, não aconteceu nada com o meu filho. Meu filho está enleso, está bem. Ele só está um pouco assustado de tudo que aconteceu. Ele só está um pouco assustado de tudo que aconteceu.